Nosso amor é viciante Te desejo a todo instante Nunca vi igual o jeito Que tu me olha E no dia a dia eu penso Em estar do seu lado Acompanhar teus passos Junto do teu abraço Nosso amor não vai ter fim Quero te ter só pra mim O calor do nosso corpo É o que me deixa assim As pessoas não entendem O que existe entre a gente O destino nos uniu Estamos juntos novamente Estamos juntos novamente Estamos juntos novamente Estamos juntos novamente Eu acho que essa história tem que ser contada Por outro visão Ana Clara, fala um pouco aí Já que você viveu tudo isso comigo Só você pode dizer Teve tudo o que vocês passaram O melhor que ela passou O mundo dela virou sofrimento Mas o mundo iluminou Quando voltou Você voltou Depois de tanto tempo Ela te esperou Muitos meses se passaram Mas o sentimento ficou E não mudou Continuou Só quem sabe desse amor mesmo, tá? Complicado, né? Mas faz parte Nosso amor é viciante Te desejo a todo instante Nunca vi igual o jeito Que tu me olha E no dia a dia Eu penso Em estar do seu lado Acompanhar teus passos Junto do teu abraço Junto do teu abraço Junto do teu abraço